Boa sorte, Lee Martins. Ai! A gente se despede de Lee Martins e recebe Celine Dion. Calntarioazzi. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you,oon... Far across the distance And spaces between us You have come to show you along Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on You're here There's nothing I fear And they know that my heart will go on We'll stay forever this way You are safe in my heart And my heart will go on and on 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 I saw Celine Dion A boquinha O jeitinho de cantar O inglês E esqueci que era a Lee Martins Você tentou fazer um sotaquezinho E rolou Que louco Que louco Você assistiu ela quantas vezes, Lee Martins? Nossa, overdose Overdose Eu fiquei assistindo vários vídeos ao vivo também Porque ao vivo ela também faz uns improvisos Faz umas coisas diferentes E a boquinha de... Thomas Roth, fala sério A gente percebe que você estuda o personagem com profundidade E você matou a pau Obrigada Mr. Miranda Qu'est-ce que vous pensez de le show de la montre L'abandonne Céline Dion? Semana passada, a galera ficou errando É muito fácil pra Lee ser chiquitita, não sei o quê Porque é menininha, porque ela é toda assim Hoje ela veio de Tia Zona Enxuta Uma cantora A chiquitita cresceu Com aquele pessoal que gosta de chamar de diva, de não sei o quê É verdade Se examorando O que achou de neutre Céline Dion? Cada semana você se supera mostrando O quanto dom vocal você tem pra mostrar pra esse Brasil, viu? Obrigada Parabéns, minha linda Obrigada Vai lá com seus colegas do alto dos seus 6 metros de salto alto